E o vaqueiro Giovanni Almeida que fez aí uma grande apresentação aí em Petrolina Ele que estava aí montando dois grandes animais O Rei Big Dog E também estava montando o animal Letty Apolo Silver O Giovanni Almeida Ele que estava trazendo a representação aí do Grupo Bride E também estava trazendo a representação do Rancho Cavaleiro Que é aí do Letty Apolo E o Giovanni Almeida Ele se classificou aí com as três senhas Aí na final Ele se classificou com as três senhas E fez aí uma grande apresentação nos dois animais Tanto no Rei Big Dog Se apresentou aí muito bem E também aí no animal Letty Apolo Silver Ele chegou aí na final Ele e outro vaqueiro aí de testa E o Giovanni Almeida é um grande vaqueiro Que vem se destacando muito Fazendo muito grandes apresentações Tchau 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 Obrigado.